Ela faz de um jeito que qualquer outra não faz Maravilhosa, é a mais brava Ô mulher vai ser gostosa assim lá em casa Chegou a roupa na minha frente Maldade, vagarinho e decente Me deixou na vontade Foi tipo tirar doce de criança Mas me amaguei na sua pedulância